Agora a gente tem atualizações sobre o caso Vinícius Júnior. Ontem ele foi alvo de racismo durante uma partida de futebol, acho que todo mundo ficou sabendo, e também não é meu papel mostrar imagens aqui do que aconteceu no fim de semana. As autoridades começaram a agir e a gente tem novidades. Bastante coisa aconteceu nessas últimas horas, e pra quem tá falando que não é racismo ou perseguição contra o Vinícius, dos últimos 10 casos de ataques racistas registrados dentro do campeonato, 9 foram contra ele. O Real Madrid se manifestou depois de 24 horas, o presidente da FIFA também, Gianni Infantino. Até o Xavi Hernandes, técnico do time rival Barcelona, se manifestou dizendo que é inaceitável. Agora, o presidente da La Liga, que é o torneio onde aconteceram as ofensas racistas, e as outras 10, ele disse que o Vinícius Júnior tá tentando manchar a imagem da La Liga. Ou seja, a culpa é da vítima. Como resposta, o prefeito do Rio de Janeiro falou pro Javier Tebas, esse porco, algumas coisas, entre elas vários xingamentos, o que eu achei que saiu barato ainda. Na política, algumas decisões começam a ser tomadas, algumas atitudes também. O presidente Lula tava no Japão, na cúpula do G7, ele aproveitou que tava sendo televisionado e discursou em defesa do Vinícius Júnior. Também acionou o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Relações Exteriores pra cobrar do governo da Espanha alguma decisão. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou dizendo que o governo do Brasil já tem um plano B, um plano mais extremo, se a Espanha continuar como tá achando que tá tudo certo. A gente tá falando do princípio da extraterritorialidade. Um dispositivo pra aplicar as leis brasileiras em casos excepcionais pra punir quando acontecer algum crime contra brasileiros no exterior. A maior autoridade dentro do Real Madrid agradeceu ao governo do Brasil, agradeceu publicamente ao governo Lula e disse que vai até o fim, até as últimas consequências nesse caso. Além de todas as punições que devem acontecer, eu acho que não tem como ficar mais barato pro presidente da La Liga que ser demitido. Pelo menos a demissão tem que acontecer. Além de tudo, ele também tá ligado a um partido de extrema direita na Espanha. E agora há pouco, depois que eu gravei esse vídeo, saiu uma notícia dizendo que o VAR, do jogo onde o Vinícius ofereceu os ataques, ele perdeu o cargo e outros cinco árbitros também foram demitidos. É um começo, só que ainda é pouco.